Genisvel, Captain Marvel, hashtag 1 é ótimo para os fãs clássicos da Marvel, pois traz dois grandes personagens de volta à tona. Genisvel foi um grande personagem quando ele estava vivo, e embora isso não seja necessariamente o mesmo Genis, ter o nome vivo é fantástico de se ver, mas Rick Jones foi praticamente a espinha dorsal do universo Marvel por um tempo, reunindo grupos e sendo o melhor amiga. Sua importância nos quadrinhos foi contida nas últimas décadas, mas anseio pelo dia em que ele recuperará seu lugar como parte integrante do universo novamente. É realmente tocante como esta série parece querer encontrar e checar com figuras que foram esquecidas pelo resto da continuidade, como um velho amigo que caiu de lado. David brilhantemente explora amizades com heróis enquanto ele simplesmente entra em um de seus quartéis generais. Uma das grandes partes desse emparelhamento é que ele conecta os heróis da Terra e os confins do cosmos. Aumenta o potencial para quem pode aparecer em outras edições. Genisvel. Capitã Marvel, hashtag 1 ressuscita Genisvel com um novo corpo e sem memórias. Quando ele procura a ajuda de um agente psíquico, Genis lentamente desbloqueia as memórias de seus últimos dias antes da morte. Enquanto isso, um velho inimigo com rancor chega para se vingar. Há uma estrutura fragmentada no enredo, pois a história existe em vários pontos no tempo. Há a história atual que segue tanto Genis e Rick em diferentes partes do universo, tentando entender o novo mundo. Isso é relativamente fácil de seguir e muito interessante. O potencial da dupla se reencontrar pela primeira vez em anos é emocionante o suficiente para me atrair. Há também as histórias do passado, mostrando aventuras passadas. Todos estes têm influências diretas sobre os eventos atuais, muitas vezes sendo resolvidos dentro de páginas uns dos outros. David está tentando continuar tramas que pararam há muito tempo, e essa lacuna é reconhecida. A segunda metade da história em quadrinhos tem muitos enredos diferentes e todos eles são fascinantes. Sejam as complicações que os heróis enfrentam, ou os vilões que marcam sua presença na última página. Além disso, as aparições, ovos de páscoa e referência são divertidos, se você estiver um pouco familiarizado com a continuidade. Mas se você entrar nessa questão sem conhecimento prévio de Genisvel, estará completamente perdido. À medida que a edição avança, testemunhamos a complicação da esposa de Rick Jones, Marlo, explorando seus sentimentos por Mondragon. Testemunhamos a complicação do ressuscitado Genisvel, usando seus poderes sem a ajuda controladora de seus negabãos. E testemunhamos Rick Jones cada vez mais perder o controle sobre sua forma física, possivelmente como resultado de sua conexão anterior com Genisvel. A narrativa é complicada. A disposição de cada personagem é complicada. E Thanos aparece na última página, para complicar ainda mais as coisas. A arte é fantástica. Ramírez é capaz de retratar brilhantemente os dois mundos em que os heróis vivem com um contraste distinto. Os elementos espaciais são as partes realmente interessantes, com o artista preenchendo essas áreas com novos designs de criaturas. Este local é decadente e os seres são monstruosos e criativos. Há uma clara influência de Star Wars. Genis é um design incrível e Ramírez captura isso habilmente no passado e no presente. Eles são diferentes, mas o original continua sendo o melhor. O artista também retrata expressões faciais brilhantes, que transmitem soberbamente o mod da cena. As cenas de luta neste quadrinho são poucas e parecem bastante estáticas, então espero que elas acelerem mais tarde na série. Genisvel Capitã Marvel Hashtag 1 é um reencontro brilhante com alguns velhos amigos. Revivemos esses personagens antigos e acompanhamos suas novas aventuras ao mesmo tempo. E isso está sendo criado por David, um homem que conhece essas figuras com uma palma de sua mão. Essa mistura de clássico e moderno é fundida maravilhosamente, pois grande parte dessa área do universo Marvel parecia perdida e esquecida. A questão não é obcecada pela história nem a ignora. Em vez disso, ele a usa para enriquecer o presente. Genisvel Capitã Marvel Hashtag 1 leva você direto para uma história sobre um Genisvel ressuscitado lutando para recuperar suas memórias e sua vida. Visitar o passado pode ser divertido, e é em alguns pontos, mas a constante troca em entre a Terra, um mundo alienígena. O passado e o presente rapidamente transformam o problema em um nó frustrante.